Música Você ainda lhe tirou o fedor do bicho E só pensa em namorar E só pensa em namorar Vai crescer pra poder namorar Você ainda lhe tirou o fedor do bicho E só pensa em namorar E só pensa em namorar Vai crescer pra poder namorar Namorar pra gente grande E a ciber vira um grande tormento Pior você que ainda é bicha na cama E já pensa em transar na cama Você ainda lhe tirou o fedor do bicho E só pensa em namorar E só pensa em namorar E só pensa em namorar Vai crescer pra poder namorar Você ainda lhe tirou o fedor do bicho E só pensa em namorar E só pensa em namorar E só pensa em namorar Vai crescer pra poder namorar E só pensa em namorar Sendo demais pra namorar Vai brincar E desfrutar os doze anos E tentando E só pensa em namorar 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 A CIDADE NO BRASIL